noventa ponto cinco plantão plantão noventa ponto cinco nove horas e trinta minutos plantão noventa ponto cinco com Andressa Alcoforado bom dia Wellington infelizmente uma notícia muito ruim aqui principalmente pra gente né o produtor da rádio noventa ponto cinco morre em acidente o acidente aconteceu por volta das seis horas da manhã desta quarta-feira próxima fazenda Santa Rosa no distrito de Celina em Alegre José Flávio Moreira trinta e nove anos a ex-mulher dele Elizabeth Santos Moreira quarenta e nove estava em festa preto com destino a Iguaçu e o acidente aconteceu próximo ao limite dos municípios entre Alegre e Iguaçu e de acordo com a ocorrência da polícia militar o motorista do carro teria perdido o controle uma reta virando a direção para esquerda e assim caindo em uma ribanceira a polícia ainda não sabe o que teria provocado esse acidente assim que o resgate chegou ao local removeu os corpos das ferragens encaminhou até o pronto-socorro aqui de Iguaçu e eles chegaram já ao hospital ao pronto-socorro de Iguaçu sem vida os corpos nesse momento estão no microtério da Santa Casa de Iguaçu mas segundo a polícia civil terão que seguir para o ML de Cachoeiro para serem periciados José Flávio Moreira José Flávio trabalhava na rádio de Iguaçu há quinze anos também era produtor de shows conhecido aqui em toda a região e ainda não se tem informação dos horários aí dos enterros né mas a qualquer momento a gente volta a falar na nossa programação que vai ser uma programação bem diferente durante todo o dia espero que todos os ouvintes entendam essa programação mais calma aí com luto e com muito pesar da perda aí do nosso colega de trabalho José Flávio Moreira você ouviu na 90.5 Lantão Lantão 90.5 90.5 FM